Brinjadeu, lei de ver, brinjadeu, esqueiro lá, mubo e louco, sáspendo, Andadeu, ai Cisjane, que é brinjadeu, que é brinjadeu, que é brinjadeu, que é burro brinjadeu, Me criam a tua dê, ela troca de imó, que é te crenteu, acho imó, a folha tuta de imó, Que é brinjadeu, lei de ver, brinjadeu, esqueiro lá, mubo e louco, sáspendo, Andadeu, ai Cisjane, e brinjadeu, que é brinjadeu, que é brinjadeu, websiteu que é brinjadeu, Eu pedi meus momentos Eu estava ficando muito Whatever é você Eu até ador fibra A satisfação Eu sigo Claro É grande a minha filha, vai sair do meu Vai sair do meu caminho, vai sair do meu caminho Que é o que eu vou preencher, né Vem que eu vou no meu Deus, é o outro caminho Que eu vou no meu Deus A luta direita No poder Eu te agradeço Eu tenho o poder Eu te agradeço Eu te agradeço